O que na vida ninguém fez, você fez de menos de vez Buenos dias, hermanos, buenos dias, ticas Eu estou falando com você Por gentileza, arrasta pra cima Eu acabei de lançar na última sexta-feira a música Dia de Maldade Com o nome Alies, é brabo E daqui a 20 dias eu lançarei outra música no Spotify Tem algumas programações a serem realizadas E obviamente que eu não poderia esquecer O Dia da Consciência Negra O orgulho de ser negro O orgulho de poder levar a minha música negra pro Brasil Gratidão a vocês que respeitam isso Boa tarde, Antim, boa tarde, Marizinho, bicho Mas eu vim dizer que sexta-feira, dia 24 Lançamento da música Toma que Toma em todas as plataformas digitais Toma que Toma Salve, salve família É o seguinte Vocês viram aí na promoção que tá rolando do bloco do Nana Se você comprar um abadá, você ganha ingresso pro festival de verão no sábado É o dia que o gigante toca Então vai lá, cumpre o seu abadá e garanta o dia do festival de verão Boa oportunidade pra vocês curtirem dois eventos incríveis Comprando o abadá do Nana Você ganha imediatamente o ingresso do sábado de festival de verão Ok? Isso vale pro Brasil inteiro Corre É nóis O que você ganha imediatamente o que você ganha imediatamente o que você ganha O que você ganha imediatamente 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 o que você ganha O que é isso? O que é isso? O que é isso?